do caso Júlia, tá? É que a segunda vara do tribunal de júri, aqui da Paraíba, determinou a realização do exame de insanidade mental do acusado Francisco Lopes de Albuquerque. O corpo da menina foi encontrado no dia 12 de abril, lembra? Agora vai ser feito um teste de insanidade mental no padrasto da Júlia. Agora vai! Cadê? Agora vai! Ô, Betinho! Vai, Betinho, fala que eu não quero... Fala, Betinho! É isso, Erli. É um procedimento que acontece pelo pedido da defesa, né, que foi realizado à justiça e esse pedido foi acatado. E agora deve acontecer esse exame aí de insanidade mental. Vou começar com o advogado, Daniel Alisson, que representa a defesa do Francisco pra entender como é que funciona essa situação. Doutor, é uma solicitação da defesa e por qual motivo? Muito boa, muito boa tarde, professor. É, boa tarde a todos, boa tarde, Erli. É uma satisfação, né, voltar aqui a essa casa mais uma vez. Esse tipo de procedimento, ele tá tipificado no Código de Processo Penal. E aí o que acontece é o seguinte, desde que a gente teve contato com o Francisco, sempre foi uma curiosidade da defesa, até pra poder ajudar o processo da melhor forma possível. E aí a gente sempre perguntava, Francisco, por que você fez isso contra a Júlia? E ele, todas as vezes, ele sempre informava. Doutor, eu tive um surto, eu tive um surto e durante 60 dias, em entrevistas praticamente semanais, pra gente poder fechar um raciocínio, fechar uma estratégia, ele sempre sustentou essa tese que teve um surto. E aí, apenas pra sociedade poder entender que nós não estamos falando de loucura, porque loucura é assim, ó, loucura, surto. Então, foi uma coisa pontual. Então, me reuni junto com a equipe, com a doutora Mirella e com o doutor Gilberto, e nós resolvemos solicitar ao juízo a questão do incidente estandar ambiental. E logramos eles, porque foi acatado pela magistrada. Quando a justiça, ela acata um pedido como esse, há uma previsão de realização do exame? Existe uma previsão legal de 45 dias, e aí podem ser prorrogáveis. A gente sabe que esse é um caso que chamou muita atenção. Até hoje, a gente, quando fala sobre o caso da menina Júlia, Júlia dos Anjos, teve aquela recuperação toda, a prisão do padrasto, que inicialmente ele estava ali dando apoio pra encontrar. E aí teve toda essa situação, neste caso, que ele é muito complicado. Inclusive, réu confesso, ele foi preso. Na verdade, ele confessou que cometeu este crime à polícia e também à audiência de custódia. O que é que deve acontecer acerca deste caso em relação à pena? Dependendo do resultado desse exame, doutor, pode mudar alguma coisa na pena dele? Mesmo ele confessando, o corpo sendo achado, ele indicando onde estava o corpo lá? É, a pergunta é muito oportuna e apenas pra poder aqui esclarecer pra sociedade. Esse pedido poderia ter sido feito pela defesa e nós teríamos condições de colocar um médico nosso pra que ele fosse periciado. Contudo, buscando aqui a lisura e a neutralidade do processo, solicitamos a justiça. Então, quem vai periciar Francisco é um médico do Estado, nem pela defesa, nem pela acusação. Então, o resultado que sair, caso seja positivo esse resultado, ele vai ser considerado iniputável e aí ele pode sofrer uma medida de segurança ou um atendimento psiquiátrico, que é o que tipifica a lei. 16 de setembro, a previsão do primeiro julgamento. Com esse exame agora, muda alguma coisa? Aí vai depender da magistrada, porque como eu disse, ela tem, perante a lei, ela tem 45 dias. Se porventura, podem ser prorrogáveis, eu não sei se esses exames vão acontecer antes e também vai depender do médico que vai examiná-lo pra saber se vai ser em tempo hábil. Aí é preciso aguardar o descortinado processo pra gente saber se essa data vai ser respeitada ou não. Eu acredito que não, porque é um tempo muito curto. Agora, claro que é possibilidade, mas é só curiosidade de fato. Caso é positivo, esse exame pra esse surto, insanidade mental, naquele momento, naquele ponto, o que é que deve acontecer com ele? O julgamento muda, doutor, em relação à condenação? É, muda em partes. Ele vai ser condenado por homicídio, só que ele vai ser considerado uma pessoa iniputável. E caso isso aconteça, possivelmente ele vai ser recambiado para o manicômio judicial. Muito obrigado pelas informações, doutor. Nós que agradecemos. Ok, tudo certo. Trazendo essas informações, a atualização desse caso, a gente vai continuar acompanhando, aguardando agora quando será realizado esse exame e também aguardando o resultado. Como eu falei agora há pouco, a previsão do dia 16 de setembro, 9 horas da manhã, a primeira audiência desse caso, o primeiro julgamento, uma audiência de instrução, mas também que tem de fato esse procedimento de julgamento, mas agora tudo segue aí de acordo com esse trâmite, através da justiça, aguardando o exame e o resultado dele. Eu volto contigo, Erley. Obrigado, obrigado, Betinho Nascimento. Agradeço ao doutor Daniel Alisson aí, na verdade, um grande jurista, na verdade, ele que vem se despontando aí, pegando casos que são de repercussão e que muita gente diz, aí é um caso perdido. Aí pronto. Para você ver a defesa, como está debruçada, a defesa agora está pedindo o teste de insanidade, ou seja, do padrasto da Júlia. Teste de insanidade mental do padrasto da Júlia, dizendo que ele pode ter tido um surto, tá? Ah, tem a loucura e tem o momento do pico do surto, tá? Agora eu lhe pergunto, se ele tinha... Os antecedentes dele, ele já apresentou, né, outros surtos psicóticos igual a esse? Os antecedentes dele, que ele veio do interior, o que é que vão dizer? Tá? O que eu acho assim, é utilizar muito da artimanha, ou seja, utilizar muito, né, da ciência, do jurídico, pra buscar uma brecha, na verdade, aí. Tá? Mas vamos aguardar. Não estou aqui pra julgar, tá? Agora, se eu digo, se ele tem problema de insanidade mental, né, se for, vai ser constatado, por que nunca pediu do governo um benefício, já que teria direito? Tá? Por que nunca entrou? Não, por que se ele tinha problema de insanidade mental, que se tiver, vai ser acionado, por que nunca solicitaram do governo, por exemplo, um benefício? Ah, o benefício está sendo utilizado agora. Eita, Jesus. Vai, vai. Vamos aguardar a virada de página e as próximas escritas. Agora, esse advogado é bom, viu? Ele só pega caso, não tem aqueles casos que ninguém quer, não, isso aí é difícil, não vou pegar não, ele se mire aí. Ele é desse jeito, tá? Tá aprovando aí, né? Ó, é, deixa eu vir pra cá rapidinho, pra cá.